e agora sim agora eu quero ver quem mandou você é que ele falou acho que ele tá falando francês para vocês já viu com cima falar francês mandando falar direito vai como é que eu faço isso agora é BR contra BR vamos compartilhar vamos lá e a free flow e não quero saber mano é nóis ui 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 que demais ah safado ai que delícia salve mano o rei dos vesgos ai salve salve mano deixa o joinha para nós aí inscreva esse canal se não é inscrito e bora jogar se for possível voa 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 Ah, mano, eu tava ali, eu não vi, valeu, valeu. Ah, eu vou jogando, quando tiver tri aqui, talvez até meia-noite a gente vai, hein, quando tá divertido, aí a galera tá participando. A gente vai jogando e vai indo, enquanto tá de boa, a gente vai brincando aí, brincadeira continua. Ah, eu vou conseguir, ai, meu Deus, tá divergindo demais, cara, é uma partida só de BR, mano, eu vou fazer um vídeo especial só da nossa partida. Vamos jogando aí, vamos ver o que a gente tem de arma aí, tá brincando. É hora do apavoramento. Nossa, mas eu não cuidei, cuidei lá na frente, eu não cuidei aqui. Ah, mano, tinha a coxinha me atirando. Se tiver aqui, eu vou matar também. Ah, eu não vi, tava escondido, mano. Não vi mesmo. Calma aí. Mexeu. Opa, gente, alva, 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 a primeira. primeiro avançando isso daqui Carma mais lenta, mais pesada Carma por aqui Salve, salve, obrigado pelo joinha Quem quiser compartilhar, se inscrever no canal Fica à vontade Top demais fazer jogatina com vocês Olha isso aí, sala BR Deixa eu pular Ai, mano Ai, cosquinha Olha, ele é copter Ah, ele é copter A casinha Me carrega, mano Oh, Ed Oh, Ed Oh, Ed Eu vou experimentar o voo e o Cruxiano, mas esse tempo é de sacanagem, né, mano? Ah, tá de sacanagem, né? Uhuuu Uhuuu Double kill Double kill Double kill